A CIDADE NO BRASIL E o professor negro nunca vi. A gente sempre diz que ser mulher negra no espaço acadêmico é uma vivência de solidão. Um tipo de machismo ocorre no sentido de fazer com que a mulher seja humilhada por ser mulher. O problema é ter que correr atrás de um respeito aqui que muitas vezes a gente não tem simplesmente por ser gay. O modo superante da universidade é não abrir espaço para discussões sobre crimes que acontecem. Enquanto nós mulheres estivermos ganhando menos que homens, não me calarão. Eu via contradições nas coisas, mas eu participava dessas instituições. Fala assim, um dia eu vou mudar isso, claro. Um dia eu vou fazer diferente. Eu sou uma mulher negra. Para mim a nomeação é importante na quebra do silêncio, na quebra da violência. Eu sou uma mulher negra. Para mim a nomeação é importante na quebra do silêncio.